E fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje site de skins de CSGO aqui novo Pra vocês conferirem que é o CSGO Run, já tô com algumas skinzinhas legais aqui no inventário Vou explicar pra vocês tudo sobre o site, como é que funciona, ele tá com uma cara nova, tá com um design mais bonito E é um site muito safe, que tem um estoque insano de skins de CSGO, tá? Vou colocar aqui, ó, os itens mais caros, mano, temos Dragon Lore, temos Raul, temos aí Alpe the Prince Tem várias coisas boas realmente, tipo, vai infinitamente pra baixo aqui, um estoque muito insano, gostei E claro que temos aí skins mais baratas também, tipo assim, skins aí de 10 dólares, skins de 1 dólar, né mano? Realmente tem uma variedade grande, e aí é bem fácil, você pode comprar as skins aqui na lojinha, né? Elas vão pro seu inventário, antes você só precisa ter depositado no site, obviamente, que é esse botão E usando aí o meu código LOGIN, você já ganha aí 15% de bônus na hora de depositar Então é só usar o link na descrição que o código tá lá E aí aqui a gente tem o Crash, tem outros jogos aqui também, tipo o Double, o PvP e tal, né? Temos como apostar em jogos de CSGO, né, eSports Olha lá, os jogos que a gente vai ter no Major, meu irmão! Então vai ser bem massa o Major, eu tô animado pra caramba E o CSGO Run também tem aqui alguns bônus, tipo, ó, tem um sorteio grátis a cada 30 minutos Eu achei isso aqui interessante do site E aí vamos começar então aqui no Crashzinho Ou então vamos mandar uma vez no Double só pra testar Porque a gente usa as nossas skins, tá ligado? Isso que é louco Ó, vou colocar aqui uma skin minha de 10 dólares que eu acabei de comprar Vou no CT, vamos ver se vai dar CT, as últimas duas vezes deu TR Bora confiar Ai, passou o TR Eu acho que aqui no Crash tava mais interessante, ó, crashando em 6X, 5X Caraca, bicho, como que eu perdi essa onda insana aqui de Crash, velho? Ó, dá pra ver até o histórico aí da rapaziada, os itens que eles transformaram Achei bem legal, mano, o site tá bem massa E ó, crashou em 2X redondo agora, mano Eu quero começar bem safe, tentando acertar 1.5X, ó Que foi o que eu coloquei aqui Mas também posso clicar a qualquer momento Vamos testar, ó, se eu quiser tirar aqui 1.30 Saiu de boa, 1.31 E eu transformei uma skinzinha minha de 50 dólares numa skin de 63 Então aqui, ó, profit já, não ia chegar em 2X Como também a gente pode arriscar mais Tipo assim, queria pegar umas skinzinhas aí de 10 dólares e tals, mano Pra gente poder pegar, tipo, skins de 10 dólares E colocar, né, por exemplo, sei lá, em 10X, tá ligado? Deixar rolar, ver se chega Chegou agora um pouquinho 11X, ó Eu vou colocar essa daqui em 10X, deixar rolar Vamos lá, e ó, já tá aparecendo em tempo real a skin que tá virando, né? Vai chegar em 2X, eu acho que de boa Eu acho que 10X é querer demais Eu vou tirar antes, tá? Eu não vou deixar até 10X Posso me arrepender? Posso Mas eu acho que, tipo assim, 3, 4X já é um profit legal E tá aí, mano Transformei uma skin de 10 dólares num adesivo de 30 Safe Chegar assim em 10 Olha lá, olha que burrice Olha que burrice 8X Nossa, eu devia só ter largado Chegou, mano Caraca E crashou em 12 Um monte de gente ganhou dinheiro aqui nessa rodada, velho Vamos ver se a gente faz um upgrade nesse adesivo de 30 dólares Eu vou colocar no CT de novo Tá dando muito TR, mano TR é o verdinho Bom, vamos lá, velho Se cair no CT, a gente dobra o valor do sticker Que eu acabei de triplicar, mano CT, CT Ah, não, velho Ah, não, mano Quer saber? Eu vou mandar aqui no do meio Quando ele cai Tá 14X, velho Será que é a hora? Ah, faltou força E agora foi no CT Ah, não, mano Eu vou ficar no crash que eu ganho mais Olha isso, acabou de crashar em 7X, velho Vamos colocar aqui uma skin nossa no 2X Vamos lá Vamos começar os lucros, mano Beleza, 1.20 Tá tranquilo Subindo Chega em 1.50 Já é um bom significado Vai chegar em 2X, mano Beleza, boa Pronto Virou uma faquinha Eu vou entrar agora tentando um 3X, mano 3X Mas vou deixar, velho Vou deixar a fama Acabou de crashar duas vezes bem baixinho E eu não vou mexer, mano Não vou mexer Porque sempre que eu tiro antes Ah, não Crashou, velho Crashou a minha fama, mano Ah, vou arriscar a USP e Prince Trim, então, velho No 3X Vai Vai, USPzinha Volta Três vezes mais cara É agora Começou, mano Começou Ó, já virou uma luva ali Faca Mas tá longe ainda de 3X, velho Vai, vai, vai Continua Passou de 2X Eu vou confiar, mano Beleza 1.90 2 2 Agora é, agora é lua, mano Agora é lua 3X chega fácil Vai, não vou tirar Ah, eu pensei em tirar antes Caraca, velho Pô, eu vou ter que comprar mais coisinhas na loja, provavelmente Mas eu vou tentar um 5X com essa faca, mano Vamos ver É a hora que aparecer uma faca muito louca Eu acho que eu vou acabar retirando, mano Vai, deixa ela um pouco Era uma navádia, né Vamos ver o que dá pra transformar uma navádia Talvez uma faca tipo uma baioneta Sei lá, alguma parada assim Ó, já tá 2X Vou deixar aí, mano A hora que eu ver uma faca muito massa Eu tiro Bora 3X eu vou tirar Tirei Ah lá Ah lá Ô louco Que upgrade foi esse, velho Uma navádia virou uma dessa E foi mais ainda Nossa, mas eu ia ter confiado em 5X e ia ter perdido Beleza, beleza Gostei Agora, como eu não quero mais riscar essa faca Porque eu já achei ela legal Eu vou pegar skinzinhas mais baratas aí na loja novamente Vamos ver se a gente consegue chegar num tão sonhado, sei lá 10X, mano Isso seria muito louco, velho Ah lá Primeira tentativa aí Trachou Segunda tentativa vai ser com essa 5X aqui, mano Se chegar em 5X eu já confio, mano Vai, vai O difícil é passar do 2, do 3, porque é onde geralmente acaba crashando, tá ligado? Já tá em 2X, beleza Já se transformou em umas skins ali melhorzinhas Mas vamos deixar continuar, velho Porque se chegar em 10X, essa skin de 10 dólares vira uma skin de 100 dólares, mano Aí sim a gente tá falando de um profit absurdo 5X já tá aí já, mano Ô louco, já dá pra virar uma skin de 50 dólares Eu vou deixar Eu vou deixar, mano Não, não pode crashar perto de 10, cara Chega em 10X e crasha depois Vai Continua Agora que chegou em 9, já era Gente, eu consegui Uma 5, 7, case hard de 10 dólares virou uma Navadia, mano Ô louco Será que vai bater 20X, velho? Nossa, isso aqui tá inacreditável, cara Nossa, não é possível Crashou em 22 Safe, velho Safe Tô com duas facas iradas E, galera, o site é muito safe Gostei, mano Bem legal O design bem moderno Funciona tudo bem fluido, tá ligado? Bem tranquilo E agora eu mandei aqui uma apostinha de 10 dólares no CT Mano, é a terceira vez que eu boto CT Se não der, eu desisto Beleza Não, não foi beleza não, mano Foi TED de novo Eu acho que eu tenho que ficar no crash mesmo Se eu voltar nesse site Eu vou ficar apenas no crash Que lá eu me dou bem E aí tem, enfim No seu perfil você pode pegar E usar o código login Como eu falei Pra você ganhar o bônus Pra pegar suas skins É só você clicar em obter E aí você manda pra sua skin E você aceita lá E tamo junto Não esquece de deixar um like nesse vídeo É nóis, galera Um abraço Falou